O presidente da Guiné-Bissau e a candidata às eleições presidenciais de 24 de novembro acusa o atual governo de financiar campanhas eleitorais com dinheiro do Estado. O governo local é liderado pelo BEGC, vencedor das eleições legislativas de março deste ano, mas sem maioria. O ano de acolhe de 1 a 7 de setembro do próximo ano, a segunda edição da Feira Comercial Interafricana, organizada pelo Banco Africano de Importação e Exportação, com a colaboração da Comissão da União Africana, o evento decorrerá sobre o Lima construir as pontas para o sucesso da zona de livre comércio continental africana. Já na Tunísia, segundo o primeiro-ministro, o Grupo de Ação Financeira decidiu retirar o país da lista negra dos países suscetíveis de estarem fortemente expostos ao branqueamento de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.